Olha, uma denúncia anônima levou policiais militares até uma casa na região norte de Franca. Uma pessoa acabou presa por posse ilegal de munição de uso restrito. Balança! Policiais militares conseguiram apreender uma arma de fogo e munições no Jardim Luisa, região norte de Franca. Segundo a denúncia, a pessoa que acabou detida, um homem de 43 anos, estaria anunciando essa arma para venda. Quem vai dar mais detalhes é o cabo Araque. É isso mesmo, cabo? A primeira informação que vocês receberam é de que essa arma estava sendo anunciada para venda? É isso mesmo. A equipe, após tomar ciência, diretamente a uma denúncia com a guarnição, que o indivíduo, sexo masculino, estaria anunciando a venda de uma arma de fogo próximo a um supermercado da área. Deslocamos até o supermercado, próximo ali. Não localizamos indivíduos, que já é conhecido nos meios policiais. Então, deslocamos até a residência do mesmo. Foi abordado de fronte à sua residência. Nada de listo foi localizado, em busca pessoal. Questionado a respeito, ele disse que comentou sobre uma arma, mas desconhecia que na residência não haveria nada. Franqueou a nossa entrada, adentramos a residência em busca domiciliar. Próximo a uma pia, localizamos uma sacola e foi verificado que havia munições de fuzil, 38mm, 9mm e a arma de fogo. Ele disse para vocês o que faria com essa arma, já que estava dentro da casa dele? Ele alegou que desconhecia a arma, que não sabia de nada e somente. Quer dizer, mesmo a arma estando dentro da casa dele e ele morando sozinho, ele tentou vir com esse argumento de que não sabia que existia arma dentro da casa dele? Sim, mesmo encontrando a arma na sacola, já separada, ele alegou que não desconhecia daquela arma ali. O indivíduo também já tem várias passagens por roubo e tráfico e furto. Foi trazido até o CPJ, apresentado, onde o delegado de plantão ratificou a prisão do mesmo. Na verdade, a prisão é pela posse das munições de uso restrito? Sim, devido à posse de munição dos fuzils. Vai ficar recolhido aqui à disposição da justiça? Sim, vai ficar recolhida à disposição da justiça. Tá certo, Arac. Obrigado pelas informações. Com imagens de Diego Aires, Rafael Ribeiro para o Balanço Geral. Valeu, Rafael. Esse trabalho da polícia só o Balanço Geral mostra, tá?